É o DJ Jedi, né? Então se prepara, piranha, que quem tá no toque é ele, DJ Jedi Vamos se despedir do ano de 2021 da melhor forma, do jeito que sempre foi Se depender de mim, eu tô com as putas todo dia Se depender de mim, eu tô com as putas todo dia Isso que é vida, isso que é vida Não vai faltar dinheiro e nem vida em putaria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Não vai faltar todo dia Filha da puta, safada, cachorra Hoje tu se contagia Fregui só na cancuneta Na pontada, na pontada, na ponta, na pontada Na pontada, na pica Põe na porta da 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 pica Filha da puta, sapaca, cachota Pois é, você é fantasia Na busca, você é buceta Põe na porta da pica É o DJ Jedi, né? Então se prepara, piranha Que quem tá no toque é ele DJ Jedi Vamos se despedir do ano de 2021 Da melhor forma Do jeito que sempre foi Se depender de mim Eu tô com as putas todo dia Se depender de mim Eu tô com as putas todo dia Isso que é vida Isso que é vida Não vai faltar dinheiro E nem putaria Não vai faltar dinheiro E nem putaria Não vai faltar dinheiro E nem putaria Não vai faltar todo dia Não vai faltar todo dia Filha da puta, safada, cachorra Hoje tu se contagia Fregue só na capuceta Na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Filha da puta, safada, cachorra Hoje tu se contagia Na capuceta, buceta Na ponta da pica É na funk do momento Bota, bota pra bombar